Eu tô aqui, e sabe o que, né, no vídeo, e a gente, olha, que isso, porque a gente vai lá, corrindo, vem aqui o dia do Natal, que tem um dia, tá? Se todo mundo já viu, vai, é muito legal, porque o Natal, porque o Natal é o nascimento de Jesus, gente, isso daqui não tinha problema, não tinha o Natal, é, me calma, calma, isso daqui, será que é tia? Não, não é possível, não, não, eu tô com a luz, 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 ah não, eu acho que é de menina. Eu não vi esse menino. Amém. 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 Amém.